Oi meus amigos! Fizemos um teste aqui com a Rambeck a 40 metros de disparos noturno. Olha só que bonito que ela fica aqui na caçadora. Fizemos também disparos a 40 metros com a caçadora aqui 5.5 com a luneta Chitong HT60. Veja as imagens e vê qual é a melhor e tire as suas conclusões. 6.5x 7.5x 7.5x 8.5x 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 8.5x